Estamos de volta com o Blog TV, com a nossa convidada especial, doutora Lídia Salles. E essa semana eu postei um vídeo nas minhas redes sociais, perguntando as dúvidas das pessoas referente ao assunto de hoje do programa, que é dermatologia. E a pergunta que me fizeram, uma das, foi se existe algum produto que auxilia a remoção de cravos. Sim, com certeza. Os ácidos glicólico, retinoico, retinol, afinam a pele. Então, a gente consegue acessar de forma mais fácil e extrair aqueles cravinhos. Agora, é importante saber quem vai extrair os cravinhos para não mexer e manchar mais a pele. E mais importante ainda é saber qual ácido usar para qual tipo de pele. Então, assim, isso é um procedimento médico que precisa de um diagnóstico e, portanto, não se pode fazer essa automedicação. Para cravo, eu vejo bastante na internet, aquelas fitinhas que colocam, então, máscaras, elas são realmente funcionais? Sim, elas abrem mais os poros e aí, quando você retira alguns cravinhos, eles saem junto. Porém, não é um tratamento de base, seria mais um paliativo, porque logo depois se recoleta aquela produção de sebo e o cravinho volta a se formar. Entendi. Então, é um tratamento instantâneo, seria? Sim. Certo. Perguntaram para a gente também o que é melasma e como que a gente pode tratar isso. Bom, melasma é uma mancha mais comum nas mulheres, porque é uma associação de sol, estrógeno, que é o hormônio, e genética. Então, acontece mais em mulheres em uso de anticoncepcional, gravidez, e é uma mancha que, no momento que apareceu, muito dificilmente ela vai sair por si só, exceto depois da menopausa que o estrógeno cai, se a mulher não fizer a reposição hormonal. Então, o tratamento é o uso de clareadores e, principalmente, proteção ao sol de forma constante, diária, repondo o filtro e também o mormaço. O mormaço faz com que esse melasma volte. Eu dou sempre o exemplo de cozinheiras que trabalham o tempo inteiro com o mormaço da cozinha, que não necessariamente está tomando sol, mas aquele mormaço faz com que apresente o melasma. E sobre estrias e celulite? Tem solução? Não tem? Que a gente fica nessa expectativa da estética? E aí? Olha, é bem complicado a celulite. Estima-se que, em média, 95% das mulheres sofram de celulite, porque o estrógeno, que é o hormônio feminino, ele cria traves no tecido adiposo da mulher. Então, você vê aquelas traves fibrosas com aqueles furinhos. Então, uma dieta saudável, atividade física, beber bastante água, então é mexer o corpo e ter qualidade de vida. Mas, assim, é algo para sempre. Existem alguns tratamentos como radiofrequência, infravermelho, alguma estimulação russa, ultrassom. Então, existem hoje tecnologias que ajudam, mas não é tratamento definitivo para celulite. Então, celulite é hábito de vida saudável. Em relação à estria, se for estria branca, aquelas estrias albas, cicatriciais, que você já viu que já mudou o aspecto da pele, os lasers e piles melhoram muito o aspecto, mas não vai dar um resultado de 100%, porque já virou uma cicatriz e hoje, na medicina, a gente não descobriu nada que vai sumir com a cicatriz, ou seja, transformar a colagem no tipo 3 em tipo 1. Mas estrias novas, estrias rosas, se o tratamento for o mais precoce possível, algumas podem sumir, sim, completamente. Entendi. Gente, eu estou amando as dicas. Não sei vocês aí de casa, mas está sendo maravilhoso. Muito obrigada, doutora Elidia. A gente vai para o intervalo e daqui a pouco voltamos. Legenda Adriana Zanotto